E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paul, bem-vindos ao meu canal. Quase eu caio aqui. Caramba, quase caio mesmo. Teremos um dia de sol. Toma, Doctor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dois dias... Dois dias... Vem cá, cavalo. Caramba, quando eu preciso do cavalo, o cavalo foge de mim. Amanhã então eu contrato mais aqui. Mas cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Ah, não tá. Eu quero cavalo, caramba. Não dá pra guardar. Não dá pra guardar. Então a gente guarda isso aqui. Caramba, eu preciso aumentar logo os negócios pra eu... Pra poder fazer essa receita aqui, né? Essa receita não. Então... Isso que você achata pra eu fazer. Fazer... Essa, maionese. É mais fácil no caso né? O que a gente guarda? Cara mas eu tenho farinha? Preciso de farinha. Ainda tem, ótimo. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Colher logo isso aqui? Ainda vou arrumar isso aqui. Para esses últimos aqui já. Eu acho que hoje é fechado né? Ah, cavalo. Eu vou acertar atrás. Nada. Parararam pam pam. Cadê mercadinho? É, hoje é fechado. Eu espero chegar quarto para poder fazer o bagulho. Eu espero que pra galera não tenha falado. Vai ver se dá certo né no caso. Vai começar também já. Melhorar as ferramentas. No caso aqui eu preciso melhorar qual? Deixa eu ver... Em praticamente toda já tá pra... Melhorar por último, né? Não, metade. Tem que começar a pescar. Vou pegar o machado aqui. A gente acorda essas coisas. Opa! Nem lembro mais quanto de madeira eu preciso. Mas vamos encher. Preferível encher, né? Aí se sobrar, começa a fazer os negócios que eu tenho que fazer. Levar isso aqui porque é um bom presente pro doutor. Guardar aqui as coisas. Cadê a ervinha? Ah tá! Caramba! Pensava que ele tava selecionando o índico. Sobe! 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 Não tem problema. Logo isso aqui tá cheio. Por enquanto já tá cheio, né? De espaço. Mas... Não precisa entender. E aí, cara. Daqui a pouco eu vou lá ver de novo quando preciso as coisas. Eu acho que era uns 600, né? Não sei. Acho que era. E aí, cara. Ai, ai. Cadê o resto das coisas pra me levar? Subir aqui primeiro? Acho que tem mais uma ervinha aqui. Mais uma aqui. Só que vai ser... Não é touco isso aqui. Esqueci o nome que você dá pra esse negócio, vai. Corta! Esquei embora. Sobrou um lá em cima, mas deixa. Dá pra levar já? Dá. Já dá pra levar o machado. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã então. É levar o machado. Fiquei dois tapas aqui e tá ruim. Meu Deus. O caramba. Eu vou fazer o cachorro e eu vou fazer o cachorro. O cachorro e eu vou fazer o cachorro. Não, acho que melhor eu elevar. Ah não, o regador já está no máximo. Posso elevar a marreta, a foice... Machada... Vamos levar o machado logo, vai! Esse fio está... Prendendo onde não deve... Opa! Chuva! Tome, senhor! Nada aqui dentro. Já colhi as coisas aqui. Depois eu tenho que lembrar de colocar os bichos para dentro, né? Ó, vai ter essa coisa certinho! Que bom! Sabia, vamos guardar essa pedra aqui por enquanto. Pronto! Com essa pedra guardada dá para eu... Fazer o resto das coisas aqui. Ótimo! E aí, eu estou com... Estou... Estou... Estou com o sininho... Estou com o sininho... Ó, vaquinha! Sai da frente! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tá, parou, vamo, já aqui dentro, sai da frente ó, nossa, o vento tá, tá descendo tudo lá em cima, Roberto já peguei a galinha, vou encher aqui, Vou colocar esses bichos para dentro logo. Mais uma galinha. Deixa eu contratar a segunda equipe. Contratar uma equipe para cada coisa aqui agora. Infelizmente agora vai ter que ser assim, né? Vamos aumentar meu estoque de farinha também. Agora vou ter que ficar com eles aqui. Deixa eu ver quem eu posso pegar aqui. Praticamente todos. Vamos ver isso para cá. Acho que só vai faltar o cavalo. Do cachorro, né? Eu não lembro de ter colocado o cavalo para dentro. Também minha memória é muito boa. Muito boa. Por que eu vejo isso? Vamos. Vamos logo fazer o que eu tenho que fazer. Tá, cara. Calma. Quero um upgrade. Baixadão. 55 mil? Beleza. Vim aqui comprar uns pão louco. Mais antes. Mais antes. Mais antes. Mas não vai. Mais antes. Mais antes. C HARVOR. Mais antes. que eu vim comprar... isso aqui. Mas é bom comprar um pão antes, né? Pronto. Comprei um bom estoque de farinha. Agora, cadê o padre? Ah, Branca de Neve. Contou a história da Branca de Neve. Tome. Vamos ver... Help. Uma semaninha, já tá bom. E você sobrou os animais, né? Agora, a partir de hoje vai ser assim. Bem, acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva, se inscreva no canal e se inscreva no próximo vídeo. Valeu! Agora só vou terminando de colher lá. Tchau. Tchau. Tchau.